Tá gravando? Aham Vamos ter que tirar essa baixa daqui, mano Vai tá apoiando Porque é muito feia, né? Treino de ombro, então A rapaziada do meu canal, o CaribeiraTV E hoje é treino de ombro Assim, ó, lateral Será pra você que é pegada do urso? Sabe qual é o segredo de treino de ombro, Caribeira? É não roubar o treino de ombro Só alguma coisa aí, mano Alguma coisa aí, mano Se você fazer um vídeo quieto pra ninguém assiste, mano Let's go home Bang the diamond jangle Take my hammer high On my own Deixa eu te dar um prosígue aí Que se você É Que a terra é plana Se você ver um navio daqui Quarenta quilômetros O navio não vai entrar pra baixo Porque é em circo Ele vai tá plano Falei pro pai, vai pro outro lado Tu nunca fala pro pai, né? Porque isso é verdade O cara mais cascagoça Então, Kaique, aqui ó Você faz demais Só que aí você descansa Não pode descansar, entendeu? É Série infinita Se você parar pra descansar Aqui você já é um perdedor Então você tem que continuar É Toma My own Toma O cara só fica assim É, é Toma Põe rapaz Sabe conversar não? Tá com medo? Como que o cara deles consegue fazer 60 likes? Tem que descobrir a fórmula do sucesso E se você pensa que você não pode, você já é um perdedor? É Han Pega aí Nunca será o de nós Nunca terá a mentalidade campeã Você é 5% das... Fala Esqueci que eu ia falar O céu é o espelho Oh, pain A chave do pain I'm going to take my hair I'm on my own Ah, sure, sure Então, esse aqui é o primeiro Agora vai fazer o outro Nossa, o bagulho pegou, Kaique, ó Minha escuridão, você pega o braçom desse, Kaique Pega o braçom desse, filho Vídeo todo dia, todo dia tem vídeo Segunda, segunda Bati 10 mil minutos, Kaique, falei pra você? Pegue, mas segue, mas aí I'm on my own Tô mal felizão Oi 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 Você deve ficar vou almoçar primeiro Almoçar? Almoçar? Almoçar Almoçar? Almoçar? Mas não é pra gravar, pra treinar? Não? Ah não, se almoçar e você jantar não vira Se você jantar e sair não vira treinar Com essa cara aí, não dá não Você já é um perdedor Você já é um perdedor Que nasceu derrotado 30 segundos de descanso Aí você faz outra Já foi o segundo exercício Vou fazer três pra ombro Faz um trapézio aqui, ó É mais de CD, já é o Felipe Franco É ele que nós vamos buscar, ele mesmo Esse vídeo é o maior vídeo 8 milhões de... Na internet Pra você ver Pra você ver Pra você ver Oh Você é médio que das 5 pessoas que você entrou na sua vida Aí chegou o Juan lá com aqueles pés dele Reparem no movimento É melhor você treinar gravando que dá mais pressão, sabe? Eu tô me dando bem com a pressão Pare no movimento Se você vencer a pressão, você faz qualquer coisa na vida, mano Sem pressão Aqui é xadão É brincadeira não, Felipe Sem pressão aqui é caião Agora fazer invertido assim, Kaique, ó Você treina aqui, Kaique, você quer ficar igual o panda lá, sabe? O panda? Os Estados Unidos lá Falou que é natural Você tem que ver o shape do caramba Eu acho Eu acho que não é natural, Kaique Natural é a marca do óleo Só se for natural farma Falei pra mãe, Kaique Ela fica zoando eu Quero passar os treinos pra ela Mas quando eu tiver minha profissão Ela vai ter que pagar pra mim O mundo dá voltas Igual o carinha fala lá, o empresário Se apaixone pelas voltas que o mundo dá Eles acreditam de ser Que tem que pagar pelo seu trabalho Sacada as notinhas Igual o carinha lá O chefe falava Na hora de sacar os escorpião Se você falar alguma coisa Errado Você perde a venda, Kaique Na hora que o cara vai tirar os escorpião do bolso Cerra o vídeo aí Então, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje aí Treino de ombro Deixa o like Se você acompanha o canal CaribeiraTV E até o próximo vídeo Pode terminar esse vídeo hoje Nossa, cansei, velho Tchau, tchau